Vai ser realizado um almoço comemorativo do dia das mães, no dia 5 de maio, às 12 horas. E a gente está com um convite aqui, esse convite é mais para esse almoço, é mais para ajudar a casa. Quem quiser, depois é só procurar a Marilu, está lá na frente, e conversar a respeito. Vamos ajudar aqui, o negócio está complicado, está bem apertado a coisa. Quanto é a quantidade? Para você é 120, para os demais é 60. Ah, para os demais! Mas é 120, mas você pode levar 2 pessoas. Mas você pode comer por 3. Está vendo? Só vantagens, só vantagens. Então nós vamos fazer o nosso costumeiro evangelho. Que é a parte mais importante da doutrina espírita, é o evangelho de Jesus. E hoje nós temos uma nova companhia, não é nova, porque essa aqui está mais velha do quê? Dá para frente. A Soninha se deu um cano hoje. E a gente vai... Aliança... Vamos falar um pouco sobre Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Qual a finalidade dEle? Cristo. Então nós vamos... É... É... Levogêbio, segundo a termina. Levogêbio, segundo o Espiritismo, a tradução de José Coralino 15. Pode começar? Cristo. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Ou seja, desenvolve-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quem teve aqui sábado passado? Quase ninguém, né? Sábado passado, você teve, né? Sábado passado, nós falamos sobre os dez mandamentos e as leis divinas. Essas leis divinas se encontram aqui no livro dos espíritos. Como veio pouca pessoa, pouca gente a semana passada, eu vou repetir essas leis divinas quais são. E esses dez mandamentos estão embutidos, estão embutidos na leis divina. É por isso que ele veio, ele diz aqui, que ele veio apropriar as leis ao adiantamento das pessoas, do homem, não é verdade? Então, para que a gente compreenda o que o mestre quis dizer a respeito, e por que a gente sofre, a gente tem que vir aqui no livro, no livro dos espíritos, no capítulo 3, onde a gente vai, vai compreender todas as leis, leis morais. Quais são as leis morais? Lei de aturação, lei de aturação, até hoje nós não sabemos aturar o mestre. No passado cultuávamos, fazíamos um monte de rituais, e até hoje fazemos os rituais. Por que fazemos os rituais? Porque ainda temos necessidade disso, não conseguimos nos desprender disso. Então a lei de aturação vai nos orientar a respeito disso. Moisés fala a respeito, né? Falou a respeito. Se você lê a primeira aqui, lê a primeira. Moisés. Isso. A primeira. Qual que é a primeira? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem desdarás culto. Nós entendemos essa lei? Nós cumprimos ela? Alguém cumpre essa lei até hoje? E olha que isso foi em Moisés, na época de Moisés. E até hoje a gente não cumpre essa lei. Então ele veio apropriar a lei da adoração, para que o homem desperte. O homem não precisa de nenhum culto, não precisa render culto a imagem nenhuma, nada a gente. Claro que a gente não está dizendo, como eu falei a semana passada, a gente não está dizendo para parar, jogar tudo fora. Não, a gente precisa dessas coisas ainda. Então devagarzinho a gente vai se despojando do velho homem. Eu tinha imagem em casa, tinha isso, aquilo, aquilo, outro, então devagarzinho a gente vai deixando de lado. Tinha párdios, vai tirando devagar, não tem necessidade, mas aquele que ainda precisa, mantém. Até que se despoje, porque isso é o que está sendo dito aqui. E isso é o que a gente não tem cumprido. Então a lei da adoração veio renovar isso aqui, veio abrir o olho do homem. E continuamos. Lei da adoração. Depois veio a lei do trabalho. Vamos entender melhor, se relacionar melhor. O que a gente normalmente vê, a pessoa desesperada atrás do emprego. E assim funciona? Eu estou desempregado, fico um ano, dois anos, três anos, quatro anos de empregado. Quando eu arrumo um emprego, será que eu faço a minha parte naquela empresa? Não. Eu não estou nem aí para o patrão. Eu só quero saber do meu salário. Só do meu salário. Não estou nem aí para um cara. Ah, o patrão, o problema é dele. Ele se enferra, está lá. E não é assim que funciona. Se o patrão quebra, você perde o emprego. Mas o ser humano não pensa dessa forma. Ele pensa sempre e age sempre com egoísmo. Então ele não entendeu a lei do trabalho. Não entendeu. Quando você é contratado, você faz aquilo com amor, a empresa cresce e você cresce junto. Não importa se o patrão reconhece isso ou não. O importante é você estar agindo de acordo com a lei de Deus. Você entendeu? É você e você. Não se preocupar com o patrão. Não importa isso. A gente tem milhares de pessoas empregadas. Eu também já fui empregado. Eu via como é que é o comportamento do ser humano. Hoje eu trabalho em conta, graças a Deus. Mas eu fui empregado. Enquanto empregado, eu via o comentário do pessoal na empresa. Ah, que se ferre o cara. Vou enrolar. Vou cozinhar o galo. Chegar no fim do mesmo, eu tenho o meu mesmo. Não é assim. Não é assim que funciona. Você está se enganando a si próprio quando você faz isso. E a lei do trabalho explica essa relação que o homem tem que ter com ele mesmo. Porque se trata de uma lei moral. E quando você enrola o patrão, você não está enrolando o patrão. Você está se prejudicando. Porque Jesus Cristo sempre deixou a responsabilidade em todos os atos com você. Não com o outro. Com você. E quando você se espetar disso, faz sim. Aí nós temos aqui a lei da reprodução. Sabe que o homem para ser homem no passado tinha que ter um monte de mulher. Aquele era macho. Aquele era cabra correio. Tinha que ter um monte de mulher. Se eu não tivesse um monte de mulher, eu não era homem. Não é isso? Pois bem. A lei da reprodução vem orientar sobre isso. É por isso que tem os cabrinhos sofrendo hoje. Com aquele monte de obsessor nas costas atrás. Por quê? A gente planta, a gente colhe. É da lei. É da lei. É da lei. Depois vem aqui a lei de conservação. É natural o distinto de conservação. Os animais têm. Pronto. Nós temos. Então temos que entender melhor essa lei. Temos a lei da destruição. Nós compreendemos a lei da destruição. A gente sempre vê calamidade. Onde é transformação. Nós estamos passando, o planeta todo está passando por um caos violento, não está? É que esse nome, é risonome, é tudo quanto é nome que está acontecendo aí. O Rio de Janeiro está se transformando. Isso é ruim? Aos olhos de outros? É. Aos olhos do espírita? Não. Aos olhos do espírita é transformação. Temos que ter compaixão. Mas é transformação. E não está fora da lei. É a lei da destruição. A cor também. É. É a lei da destruição. Vamos lá. E isso tudo é só um pedacinho. Ele veio aqui, Jesus Cristo veio. Não veio a lei. Não veio a lei. Ele não veio a dizer a lei. Ele veio a apropriá-la ao adiantamento do homem. Deixar o homem mais consciente das leis. Mais entendido sobre as leis. Não é? Lei de sociedade. Como se relacionarmos um com o outro. E tudo é... Lei do progresso. Lei de igualdade. Lei de liberdade. Vamos lá. E a lei mais importante. Lei de justiça, amor e caridade. Então ele não veio a história de as leis. As leis de Deus, não. Ele veio dar cumprimento e apropriá-la de acordo com o adiantamento do homem. E o homem já está extremamente evoluído, crescido, para começar a entender as leis. As leis morais. Essas são as leis morais. Morais. E os dez mandamentos estão incluídos nessas dez leis aqui. Está aqui. Os dez mandamentos estão aqui. E só as modificou. Só deu mais entendimento para o homem. Compreensão para o homem. Prossegue. Eis por que encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na fora. E o que acontece hoje? Nós, passado dois mil e tantos anos, nós ainda continuamos praticando a lei de Moisés. Dente por dente e olho por olho. Se eu dar um tapa nele, ele vai me devolver esse tapa. Se eu pisar no pé nele, ele não pisa no meu pé. Não é assim? Até hoje? Não é assim? Não é assim? Não é assim? Não é assim que funciona. É por isso que a gente precisa estar sempre lendo e estudando as leis mosaicas. As leis mosaicas e as leis divinas. Para ter noção de como a gente está andando errado. E nada melhor do que o Evangelho e o livro dos Espíritos para nós claramente. Continua. Continua. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia fazê-las passar por uma reforma e uma refosma. Uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os propérios. A gente ama o próximo como a si mesmo? Não. Não ama. Não ama. A gente não ama o próximo. Não ama nem a si próprio. É. Nem a si próprio. Não ama. O que a gente faz com o próximo? A gente sempre passa a perna no próximo. Mas se é para amar o próximo como a si mesmo? Então quer dizer que eu estou passando a perna de mim mesmo? Estou. Segundo a lei aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu dou o meu melhor para o próximo? O que eu dou para o próximo? Sempre o pior. Né? Sempre as migalhas. Sempre as migalhas. Sempre as migalhas. Então quer dizer que Nós andamos sempre fazendo o contrário da lei divina. Nós não sabemos Vivenciar a lei do mestre Jesus. As leis do mestre Jesus. Caramba. Se eu faço isso com o meu próximo E se eu sei que eu estou fazendo a mim mesmo O que que eu tenho que fazer? Me modificar, né? Passar a agir de maneira diferente, né? Diferente. Se eu quero ser... Quero melhor o caminho Eu tenho que dar o melhor para o meu próximo. Você não pode conversar sério com a pessoa Pelo menos Se ela está folgando demais com você? Folgando com você? Não, digo assim, né? Essa pessoa está te enchendo o saco de mar E não para Pelo menos não pode falar com ela sério Porque ela parece que ela para Geralmente tem um camarada E vai logo é Mas isso não pode Então tem que... Pelo menos não conversar sério com ela Para ela me respeitar Já que ela não para Não poderia Sabe como que a gente faz isso? O silêncio O silêncio O silêncio fala mais que muitas palavras Nossa Acho que é só a outra encarnação Muitas vezes o outro se transforma com o seu exemplo Exato Muitas vezes você precisa E é isso que a gente erra Maravilha É isso que a gente erra É nisso que a gente peca Porque a gente precisa Sempre ser exemplo E você espera o exemplo do outro Mas você tem que se mexer Se eu quero que ele se calhe Eu me calho Os ditados dizem Quando o dois Todo mundo quer dois no mundo Mas é tão difícil Muitas vezes O que a gente Incomoda na gente O que a gente vê na pessoa É o que a gente tem na gente também É o espelho A gente vê aquilo lá Se incomoda Porque a gente tem isso na gente Exatamente O espelho É o espelho Por isso que a gente se incomoda Aí aquilo Tira a gente do sério Exatamente Você ouviu aí Silas Repete de novo Muitas das vezes A gente se incomoda Com aquela pessoa Porque aquela atitude da pessoa É o que a gente tem também De defeito na gente Aí aqui eu tiro a gente do sério Porque nós também temos Aquela atitude De aquele defeito Ou seja Isso nos incomoda É o espelho Você está vendo ali A sua imagem Não cara Entendeu? Então eu sou souberdo e arrogante Inconscientemente Então eu sou souberdo e arrogante Porque eu detendo O pessoal souberdo e arrogante Pois é Está aí Silas É assim mesmo Silas É assim mesmo É assim mesmo Por estas palavras O céu e a terra Não passarão Enquanto Não se cumprir Até o último jota Jesus quis dizer Que era necessário Que a lei de Deus Fosse cumprida Ou seja Que fosse praticada Sobre a terra Em toda a sua pureza Com todos os seus desenvolvimentos E todas as suas consequências Pois de E aí Como é que fica pessoal? O negócio está ficando apertado O Carlos o negócio está apertando E ele diz que não passa nenhum que Não passa nada Nossa Mestre Jesus Nós estamos na nossa então Bota todo mundo com um brau Nós vamos nos encontrar lá Com o jiba Mas se não começar a paciência Um pelo outro E as coisas mudam de fim Só pior Só pior Mas sabe o que eu falo para o senhor entender A minha esposa me bateu três vezes Na terceira vez eu enchi a casa de empurrada Ela foi embora Ué Ué Fazer a empurrada três vezes Só três? Você tem que morrer lá apanhando Ou sim Mas pelo menos foi com a espada de São Jorge? Foi Gente Vocês podem ver que a coisa está apertando Está afunilando E nós aqui Que estamos aqui dentro Nós já estamos preparados Todos nós já estamos preparados Né? Ninguém aqui é marinha Com primeira viagem não Todos nós já tivemos lá No plano espiritual Uma preparação para estar aqui Reunindo Como disse o O Shiba Já tivemos uma preparação Há já visto que de vez em quando A gente falou Eu sonhei com o fulano Sonhei com você nesse clã Sonhei com o meu trânsito Eu fiz isso aqui Por quê? Ai É assim Nós já nos preparamos lá No plano espiritual Já tive a minha escola Já tivemos nisso Naquilo, naquilo Já tivemos uma preparação Para hoje estarmos aqui reunidos Cada um com sua malinha Um mais leve E outras mais pesadas Né? Estamos de volta aqui Nos reencontrando Nos reunindo Né, Eduardo? É Nos reunindo Para deixar um pouco Dessa bagagem aqui Que aqui é o Aqui é o local Do raro e rola O único caminho é o amor A única saída Amor e caridade Justiça, amor e caridade Justiça, amor e caridade Vai ficar voltando Vai ficar voltando Vai ficar voltando Entendeu? Vai voltar E volta cada vez pior Como pior? Até aceitar isso É Porque você vem com a A primeira vez que você vem Você vem com uma série de ferramentas Para te auxiliar Para você cumprir Para você cumprir aquela tarefa Na segunda vez Aquelas ferramentas Algumas já são tiradas E você vem Mais difícil Situação mais difícil Menos ferramentas Menos ferramentas E mais responsabilidade Menos ferramentas Quem sabe de falar com o outro Sou eu 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 Quando faz uma coisa certa Sou eu Sou eu Sou eu Não estou dando ponto de vítima Sou eu Uma criança que é jogada na rua Pela família Ela é culpada disso Ela é culpada disso Ela cresce na rua Você é analfabeta Com problema mental Família não quer saber Ela é culpada Ela escondeu o vítima dessa forma É Ah Sempre é o outro Olha assim Sabe o que é legal Aqui nós temos bastante Olha que lindo Todo mundo participa E cada um Contribui Com o seu melhor Isso é muito bom Aqui ó Não existe professor Todo mundo é aluno e professor Né Essa é a beleza Do mestre Jesus Coloca a gente Se reúne Todos os Seus irmãozinhos E um aprende com o outro Ninguém anda só Ninguém consegue nada só Você hoje está aqui Faz sempre que eu te conheço Faz sempre que você frequenta aqui Do tempo que você frequenta aqui O que você já Melhorou Não tem comparação Já melhorou bastante Entendeu? Isso significa que você está compreendendo Está entendendo E está tentando vivenciar O que você está aprendendo aqui E isso é importante Isso é que é necessário Então é eu 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 tenho que me mudar Por isso que o Socrates falou E o mestre repetiu Conhece-te a ti mesmo Você se conhece Sabe quem é você O que você Se não se conhece É bom começar a se conhecer Né É bom que cada um faça a sua lição de casa Conhecer a si próprio Conhecido a si próprio Como é que eu me conheço a si próprio? E como é que posso entender? Pois é Ao invés de você achar ruim Quando alguém fala o seu defeito Agradeça Agradeça Porque ele ali Ele como o Paulo falou Ele está sendo o seu espelho Mostrando quem você é verdadeiramente É Aí eu vou Aí eu sou Eu sila, sou assim Puxa vida Eu não sabia Caramba É Porque nós Nós temos escama nos olhos E a gente só costuma ver o defeito do outro Nunca conseguiu A gente não consegue Na maioria das vezes A gente não consegue mesmo Ver os nossos defeitos Ver que verdadeiramente nós somos Mas Os outros Mostram isso para a gente A gente tem que ter humildade De aceitar Trabalhar na correção Trabalhar na modificação Talvez a gente tenha que pensar Uma atitude dessa O que Jesus faria? A gente não quer? A gente tem essa intenção Lógico que a gente está muito longe disso Mas de chegar o mais próximo Da perfeição Que é Jesus Como será que ele agiria? Talvez seja dessa maneira Quando alguém Te faz uma ofensa Como será que ele responderia? Será que é dando uma porrada? É muito difícil Mas nós temos que agradecer aquilo Tentar entender Tentar entender Que a gente está pedindo Paciência Tolerância Aí Deus Aí Deus O seu amor Filho Ele nos dá essa chance Essa experiência E se ele está pedindo Para desenvolver Para crescer Ele dá essa circunstância Essa experiência E aí Muitos Já vão lá Querem dar pancada Muitos já vão dar um tiro E já vão perder essa chance Você pediu paciência Para Jesus Um exemplo A mulher te bate três vezes E você acha ruim? É? Era o meio de você adquirir a paciência Você estava achando que eu sou trouxa? Não Mas era o meio de você adquirir a paciência Você entendeu? Era uma ferramenta Deixar se ela bater a quarta A quinta Eu não sei Opa O negócio está comando aqui hoje Aleluia Opa 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 É Que surpreende Então gente Lembremos bem A coisa está ficando difícil Mas eu arrependo de ter batido Faz um ano Que eu não vejo minha filha Nem ela Eu não deveria ter batido É verdade Você falou É verdade Eu me arrependo muito De ter batido Eu deveria ter tido paciência Porque eu acabei tendo razão Em ter de minha família É verdade Eu preferia não ter razão Em ter de minha família É Porque as dificuldades É justamente para isso Para a gente se dilapidar Entendeu? A paciência Não vem com a Vem com as aflições Você adquirir a paciência Com as aflições Você entendeu? As virtudes Elas Deixa eu falar Eu acho que a gente tem a tendência A falar com o fã nos outros Isso Sabe? Então eu acho Se você parar para pensar Não ponha culpa em ninguém Nem pai Nem irmã Seja o que for Procure saber De que forma Você vai melhorar Não é para os outros É para você mesmo Isso Sabe? Para você se sentir bem Para você se sentir feliz Que na hora que você se sente bem Se sente feliz É uma forma De você estar junto De Jesus Sabe? Porque você vai estar seguindo O que ele falou Sabe? É amando a você mesmo Você vai amar os outros Você vai estar junto E vai ficar melhor para você E quando você se sente bem Você se sente feliz As pessoas ao seu redor Também vão sentir essa energia Vão se sentir bem e felizes Estarem ao seu lado E chega para a sua mulher E pede perdão Sabe? Não perdoa uma vez Quem sabe na segunda Na terceira Na quarta Para você não perder a sua família A sua família A sua família é importante para você A sua filha é importante para você Isso Então não tem importância Pede perdão Porque você não vai fazer mais E realmente Se transforma No fundo do coração Você fala Eu não vou fazer mais Viu? Você vai conseguir Você vai conseguir Tenho certeza disso Esse é o caminho mesmo A gente tentar A gente se melhorar Tentar se modificar Porque como disse a Dora A gente está sempre querendo Modificar o outro Quando na verdade Somos nós Que temos Que nos modificarmos Entendeu? E a partir do momento Que nós nos modificamos As coisas Nossas regras Se modificam É o caso Do faduinho do trabalho Eu falei do trabalho Que o cara Fica desesperado Atrás do emprego Depois consegue emprego Ele mal Dá responsabilidade E o devido Valor Aquele trabalho Ele começa Em negligenciar Enrolar Mal saberem Que o que ele está Plantando ali É ruim Para ele mesmo Para ele mesmo É sempre assim gente As leis divinas Não mudaram Nós é que não conseguimos Entendê-las Não conseguimos Interpretá-las direito Mas O livro dos espíritos E o evangelho Nos auxiliam muito Com esse ensino Muito mesmo Por isso que o espiritismo Não é uma doutrina cega Não Não é uma doutrina cega Cego somos nós Que nos acomodamos E não buscamos o conhecimento E a vivência desse conhecimento A vivência desse conhecimento E por isso apanhamos Por quê? Porque o único meio Para a gente crescer É na base da porrada Você está vendo? Você teve que perder Para dar valor Não precisava ter perdido Então a gente também Não está fazendo com que Remova isso Porque ele não vai pedir perdão Então isso vai ficando dentro de você E você vai sofrendo Sofrendo Vai formando um carro Então na hora que você começa a pedir perdão Pede perdão para você mesmo Por ter agido mal A gente não é obrigado a agir sempre certo Não A gente tem que reconhecer os erros da gente Melhorar cada dia É o primeiro passo É, né? Isso aí, não é? É isso aí Muito bom, gente Ai, que linda essa sala de aula Que linda essa sala de aula Pois, de que serviria estabelecer essa lei Se ela tivesse de ficar com o privilégio de alguns homens Ou mesmo de um só povo? Todos os homens sendo filhos de Deus São sem distinções Objetos da mesma solicitude Mas o papel de Jesus não foi simplesmente Um de um legislador moralista Sem outra autoridade que a sua palavra Ele veio cumprir as profecias Que haviam anunciado o seu advento Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito E da sua natureza divina da sua missão Ele veio ensinar aos homens Que a verdadeira vida não está na terra Mas no reino dos céus Ensinam aos homens Que a verdadeira vida E nós nos apegamos aqui No materialismo, nos homens Todo mundo vive a verdadeira vida Todo dia Vive ou não? Alguém tem dúvida que vive? Vive ou não a verdadeira vida? Vive sim Vive ou não? Vive ou não? Como é que a gente vive a verdadeira vida? Qual momento a gente vive a verdadeira vida? Quando eu aceito as coisas como o sol Quando a gente dorme Quando a gente adormece Aquela é a verdadeira vida A vida de espírito A vida de espírito Aquela é a verdadeira vida Essa aqui É só Aprendizado Aprendizado Todo mundo tem um gostinho da verdade E todo mundo tem medo da verdadeira vida Né? Porque tem medo de morrer Todo mundo quer ficar aqui embaixo Sofrer, meu Quer ficar aqui embaixo Aqui embaixo Eu também não Gente, eu vou Eu não vejo a hora de deitar A hora que eu vou deitar Eu falo agora eu vou viver Sem brincadeira Gente, João Ah, não é só Na hora que você Não, não, não Você Às vezes a gente faz transporte Viagem Isso No canal Eles conhecem novos Irmãos, né? Mas você Nós Algumas Outros não tem essa percepção Porque realmente ela tem razão A gente não vive só a vida Quando morre Você também sai do corpo Você tá aqui Eu posso tá aqui Eu conversando com vocês E não tá aqui Eu fiz o futuro Entendeu? É Nós vivemos a verdadeira vida Temos gostinhos maravilhosos Eu tenho um exemplo Bem Bem Que é quando dorme Mas se você Tem muitos aqui Inclusive médio, né? Que o bicho fica aqui E se transporta Viaja Vai embora Essa é a verdadeira vida É a vida de espírito A felicidade não é nesse mundo Não é nesse mundo Mas a gente começa a construir ela Nesse mundo Começa a construir ela Nesse mundo E a cada dia E a cada dia A cada sangue Que se constrói Um tijolinho Igual com um tijolinho É, porque Jesus falou Que aquele que não vai abandonar Tudo, mas digno dele Mas receberá cem vezes Aqui e depois Exatamente Coisa melhor no futuro Exatamente Então aqui também é possível Ser feliz Exato E dá pra ser Desde que você compreenda as leis E vivencie ela Compreender as leis E vivenciar Você pode ser feliz aqui Escuta, escuta Que bonito Mas não daria bom Já vai Bacana assim Tudo é possível Tudo é possível Só depende do grau De adiantamento E de evolução De cada espírito Você pode ser feliz aqui Diante de toda essa tribulação Você pode ser feliz Se você compreende E vivencia o evangelho Se você não compreende E vivencia Aqui é um caos pra você Entendeu? É É um caos Bota caos nisso Pois é Mas o espírita Já tira com leveza Já passa por esse caos Como se fosse uma coisa natural Isso não é maturidade, João? Isso não é maturidade Maturidade espiritual Maturidade espiritual Exatamente O problema é quando a família é conta Você vem na casa E eles falam que eu vim aqui Eu saio cheio de demônio Mas eles encerraram e já sabem Mas é o nível de evolução deles É o nível em que eles se encontram Fica em paz Entendeu? É o nível em que eles se encontram Na verdade Você está auxiliando eles Inconsciente mesmo O que você está auxiliando eles O que você leva daqui É um pouco Do que você Meu marido Antes de morrer Ele se tornou evangélico Falava para os pastores Ah, pastor Minha mulher é uma cambeira Uma cambeira Ele se confunde tudo Marroa com o espiritismo Ele morreu Três vezes depois Ele estava sentado A minha cama Amor Deixa eu voltar Amor Foi no meu louco não Volta em outro lugar Ai amor Deixa eu voltar Amor Eu reconheço agora Só reconheço Só reconheço Depois está no outro plano No outro plano Ai reconheço Vem desesperado A gente vai tentar A família Vai fazer depois do ano Que é 23 Então Pois é Proceda Ele vem ensinar Os homens que a verdadeira vida Não está na terra Mas na vida dos céus Ensinar-lhes o caminho Que os conduz até lá Os meios de se reconciliarem Com Deus E os advertir Sobre a marcha Das coisas futuras Para o cumprimento Dos destinos humanos Não obstante Ele não disse tudo E sobre muitos pontos Limitou-se a lançar O germe de verdades Que ele mesmo declarou Não poderem ser então Compendidos Falou de tudo Mas em termos mais ou menos Claros De maneira que Para entender o sentido Oculto de certas palavras Era preciso que novas ideias E novos conhecimentos Viessem dar-nos a chave Ok Chegaram novas ideias Novos conhecimentos E a chave Está Na mão De cada um De nós Entendeu? O consolador Ele indica o caminho Mas ele não pode abrir a porta para você Ele não Só você Pode abrir a porta Se você quiser Se você quiser Você tem o livre-arbítrio Você tem o livre-arbítrio E no livre-arbítrio Nem Deus toca No livre-arbítrio Não Ele sabe Depois você que tem o livre-arbítrio Você vai vir e voltar Vim e voltar Vai descer Subir Subir Não vai descer Cada vez mais Descer cada vez mais Mas Ele não toca no seu livre-arbítrio A chave está para você Mas tem que lutar Que bom É fácil Que lindo Mas não é para ser fácil É para a gente É o esforço É o esforço Para sair da zona de conforto É por isso que a gente fala Sempre Que todo dia E a gente sabe É uma Todo dia Todo sábado É uma repetição de palavras O passe não vai resolver nada A desobsessão não vai resolver nada O médico não vai resolver nada Porque a chave está com você Não está com nenhum de nós Não A chave está com você O segredo está com você A gente só está tentando auxiliar E sendo auxiliado E mais incrível que pareça Estamos sendo mais auxiliados Que vocês pensam Você entendeu E quanto mais a gente auxilia Mais a gente é auxiliado Porque é dando que se É certo É por isso que nós Somos bestas Por isso que estamos aqui Dando que se É por isso que a gente está aqui Não é porque a gente é bonzinho não Porque a gente descobriu Que é dando que se Recebe Então vamos trabalhar E é isso que vocês têm que fazer Essa é a chave gente É a chave Cada um abre a sua porta Abre a sua porta Aproveita o momento Porque o negócio está feio Ele não vai deixar passar nada Vocês entenderam? Sabe aquele lance da Bíblia Que diz que o satanás Venceu com sua legião Assim seremos nós Seremos os futuros satanáses E mundos inferiores Não é? É porque é isso Essa é a verdade Porque quem veio de outro planeta Fomos nós Alguns de nós Vinhamos de outro planeta Porque lá já não Não dava mais para a gente vir lá Por que não dava? Porque a energia lá Era diferente E nós estávamos Com energias inferiores Precisávamos de um planeta Onde estivéssemos de acordo Com a nossa energia E aí vinhamos para lá na Terra Só que agora não vai haver Outro planeta Chamados exilados, né? Não tem Agora Agora a gente fica lá embaixo Os planetas são piores ainda Aqueles que fizerem a passagem Em mau termos Volta e fica lá Acabou, não volta mais Quem se esforçar Vai para o planeta de regeneração Fica no pequeno Esse próprio planeta aqui A Terra Fica na Terra Quem se esforçar Quem não se esforçar Vai ser um satanazinho Lá embaixo Vai sofrer Sabe por quê? Porque você vem com mais sensibilidade Você sente as dores do planeta Satanás de lá Você sente as dores do planeta Você sente as dores Você é bem mais sensível É, gente Mais sensível Por isso que os médios aqui É tudo pirado Passam no canto Aí vem um espírito Encosta Por quê? Mais sensibilidade Mas por que isso? Para o cara se esforçar Senão o cara fica na zona de conforto Então ele tem que passar pelos perrengues Para correr atrás Do prejuízo Correr atrás do prejuízo Buscar Vivenciar o Evangelho Por que a pessoa passa por isso? Por quê? Por isso? Porque você tem que aprender Você tem que aprender Você já passou em outras vidas Você já fez uma porção de coisa Que agora você tem que aprender De uma outra forma Com a dor A dor É o mecanismo que nós temos Para despertar Que lindo, né? Eu não sei se é lindo Você é por conta de mim Santa dor Maravilhosa dor Hoje eu, por exemplo Estou ouvindo o João Sabe na minha perna Estou doendo Para eu tomar morfina Não é dor, não Não é bom, não É a dor que tira a gente Da zona de conforto Faz com que a gente busque A gente corra atrás É A dor A dificuldade Né? São essas coisas Que fazem com que a gente Pule atrás Você só procura no médico Quando está doente Se você não tivesse dor Você não estava aqui Dona Sai fora, João Só com essa dor A mesma coisa Você não tem É porque não aprendeu ainda Não aprendeu Então só na próxima Aprenda com a dor Essas ideias não podiam surgir Antes de um certo grau De amadurecimento Do espírito humano A ciência Devia contribuir Poderosamente Para o aparecimento E o desenvolvimento Dessas ideias Era preciso Pois Dar tempo A ciência Para progredir Para vocês verem Como essa doutrina Está extremamente evoluída A ciência Engatia Ela engatia A ciência Engatia Enquanto a gente Já tem bastante noção Do que está acontecendo Sabe o tipo Do como diz Leão Adnir No programa Do sofrimento Da dor A gente já sabe E sabe como resolver isso Ninguém precisa De remédio Só precisa Se modificar Se melhorar É Só se melhorar Se conhecer A si mesmo E se modificar O rumo Modificar O rumo Aí você joga Os comprimidos Fora Porque você Não vai precisar Mais disso Não precisa Tá Essa é a missão Que foi a missão Do mestre Jesus Nos despertar Alguma dúvida Não né Então tá bom Vamos agradecer Ao mestre Jesus Vamos nos preparar Para receber O que viemos buscar Mas já recebemos O que viemos buscar Vamos pedir ao pai Maior Ao mestre dos mestres Amor santíssima Aos mentores da casa Aos nossos mentores Individuais Que nos dê compreensão Entendimento Discernimento E sabedoria Para que nós possamos Com o evangelho Compreendendo As leis mundiais Vivenciá-los E sermos felizes Já começarmos a ser felizes Aqui Na terra Como você E que assim seja Graças a Deus Muito obrigado Como vocês ! Música Silva Pelo Pelo Pelo